No auditório, secretários e gestores da Rede Municipal e Estadual de Educação. Em pauta, uma reunião de alinhamento com a Secretaria Estadual de Educação. Com o tema Gestão Educacional e Regime de Colaboração e Fortalecimento da Aprendizagem, a ideia é dialogar com as seis cidades da Regional de Educação, visando um pacto pela aprendizagem. O vice-prefeito de Caxias, Paulo Marinho Júnior, representou o prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Então a intenção é realmente fomentar que as pessoas possam dialogar e saber que a escola fechada está sendo um prejuízo imensurável para a sociedade, um verdadeiro câncer que vai matar daqui mais para frente uma geração. A educação é muito mais importante do que qualquer coisa e a gente está para dialogar, para aprender, para trabalhar pela nossa população que tanto precisa. O retorno às aulas da Rede Estadual já está previsto para esta segunda-feira, dia 22, de forma remota. Nós entraremos no remoto, iniciaremos com remoto com mais acertos, porque é o momento que nós vamos errando e aprendendo, mas teremos o momento remoto. E aí nós vamos analisar ponto a ponto, escola por escola, regional, a questão do híbrido, né? Se vai ser viável, tudo vai depender do momento da pandemia, né? Evitar a evasão escolar e manter a qualidade do ensino é o grande objetivo, pois sem o retorno às aulas, a educação pode ser prejudicada, inclusive com o financiamento, o que pode impactar até nos salários dos servidores da educação. É um problema que é sociológico, mas é também um problema financeiro e a sociedade brasileira vai estar investindo e não vai estar tendo retorno. A gente sabe que não é fácil o ensino remoto, não é cultural, existe uma grande perca de qualidade, sim, a gente é consciente disso e a gente busca mecanismos de superar essas dificuldades. E aí E aí Obrigado.